Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou testar com vocês este primer aqui da My Life, esse primer que é um lançamento, o nome dele é My Beautiful Moment ele é muito, muito bonitinho, mas assim como eu disse no vídeo de comprinhas, ele me lembra muito um primer bem famoso que é este primer aqui da Benefit, que é o The Professional. Então no vídeo de hoje nós vamos testar este primer aqui e vou comparar ele com o da Benefit porque gente, a embalagem e o produto tem propostas muito parecidas. Mas se você já gostou da ideia deste vídeo, não se esqueça de clicar no like porque isso me ajuda bastante se inscreva aqui no canal e também vão lá me seguir no Instagram. Eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o meu Insta mas chega de enrolação e bora para o vídeo. O primer da My Life, gente, ele não tem uma embalagem, ele não vem em nenhuma caixinha, ele vem só recoberto por um plástico eu já tirei o plástico e aqui atrás ele não promete ser um primer hidratante, não promete ser um primer que vai disfarçar os poros ele só vem escrito assim, Pore Primer My Life, modo de uso. Aplique o Pore Primer na face para preparar a pele para maquiagem e não fala mais nada. Eu já hidratei o meu rosto, usei um creme que eu sempre uso e eu vou fazer o seguinte eu vou aplicar primeiro este primer que é da My Life no lado do meu rosto e do outro lado eu irei aplicar o The Professional da Benefit. Esse primer que é do Benefit, ele é muito bom para ajudar a preencher esses poros bem dilatados que a gente tem na pele e gente, eu vou mostrar para vocês como é parecido. Eu vou começar com a embalagem olha essa embalagem. Esse daqui é o da My Life, todo bonitinho, toda essa proposta de uma corzinha mais nude aqui embaixo, um verde água, tem uma moça aqui andando e aqui, olhem bem que aqui está escrito Pore Primer, olha e o da Benefit, gente, é a mesma coisa. O que eu tenho da Benefit é versão miniatura mas tem o da Benefit desse tamanho aqui. Mas eu tenho esse pequenininho e olha, gente, a semelhança olha isso, é muito, muito parecido O aplicador do da My Life, ele é assim, é como se fosse uma bisnaguinha mesmo veio meio rachadinho, não sei se vocês vão conseguir ver, gente, ó mas veio meio rachadinho assim, eu fiquei tipo assim, um pouquinho decepcionada mas gostei por ser de bisnaga, então eu consigo usar todo produto quando acabar é só cortar. Eu vou aplicar, ó, desse lado do meu rosto aqui, ó nesta região que tem, ó, outro ponto negativo, gente vem muito ar dentro da embalagem, ó, eu aperto, aperto eita, saiu ó, olha pra vocês verem como a consistência é parecida não tem muito cheiro, gente praticamente não tem cheiro de nada e agora, do outro lado, eu vou aplicar o Primer da Benefit, ó esse aqui, ó, também é de bisnaguinha mas não tem essa pontinha aqui, ó e eu vou aplicar desse outro lado olha pra vocês verem como é semelhante a textura dos dois o da My Life é um pouquinho mais clarinho, ó e o da Benefit já é um pouquinho mais escuro eu vou espalhar, ó, primeiro o da My Life aqui nas regiões que eu tenho bastante poros dilatados, ó aqui na bochecha um pouco que eu tenho aqui, ó, na minha testa e o restante, ó, no queixo de cara, gente eu já percebi que trouxe um blur uma matificada, ó na região que eu passei vocês estão vendo, gente? olha a loucura da minha cabeça eu achei que deu um blur na hora agora, ó, eu vou espalhar aqui o da Benefit o da Benefit, ele é um pouquinho mais fácil na hora de aplicar ele espalha com mais facilidade vou aplicar aqui um pouquinho na testa e aqui sobrou assim como eu fiz do outro lado aqui no queixo apliquei os dois primers, ó no meu rosto e eu já vejo uma diferença gigantesca, gente vocês conseguem ver que esse lado aqui eu apliquei o primer baratinho da My Life, ó ficou bem mais clarinho, gente olha a textura da pele ele trouxe, tipo assim, um blur e também trouxe uma corzinha, ó olha isso e o lado que eu apliquei o primer da Benefit ele, ó, não trouxe gente, eu não sei se é loucura da minha cabeça mas ele não trouxe uma corzinha pro meu rosto ele matificou também assim como o outro mas olha isso, gente olha esse lado os meus poros estão bem mais contidos e olha o lado que eu passei o primer da Benefit vocês conseguem ver que esse lado tá bem melhor do que esse lado? vou ficar paradinha aqui, ó pra vocês tirarem a conclusão de vocês, ó lado do primer baratinho e agora lado do primer caro gente, estou chocadérrima eu achei que o lado do primer baratinho ficou bem mais bonito do que o lado que eu usei o primer caro esse primer custou se eu não me engano uns 14 reais e esse aqui em versão miniatura gente, custa mais de 70 reais é uma diferença bem grande em relação aos dois primers eu gostei eu gosto muito desse da Benefit eu acho que ele cumpre o que ele promete mas eu fiquei muito impressionada com o outro lado que é o primer baratinho da My Life eu acho que eu consegui achar um primo baratinho para um produto gringo e caro eu gostei demais gente olha como ficou bonita a minha pele gente, é nítido esse lado tá muito mais bonito do que o lado que eu apliquei o primer caro deixa aqui nos comentários se vocês também conseguiram ver a diferença dos lados que eu usei cada primer e também deixa nos comentários qual lado vocês mais gostaram eu gostei mais do lado baratinho gente, sério até agora eu estou impressionada de como a minha pele ficou mais bonita desse lado mas então esse foi o vídeo resenhando esse primer e também já fazendo uma comparação com o primer da Benefit eu adorei gente, eu achei que a minha pele ficou muito linda esse primer eu acho que eu vou usar ele naqueles dias que eu não quero passar maquiagem eu só venho passo ele e minha pele ficou muito muito bonita olha pra você ver gente, a testa como tá mais clarinha desse lado do que do outro eu adorei mas então esse foi o vídeo de hoje eu acho que super vale a pena comprar esse primer aqui da My Life ele é muito bom eu amei e estou chocada com o resultado mas então esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo um super beijo fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos adiós que vocês tenham gostado